Fala galera, tudo bom? Em 2007 eu postei a seguinte coisa no meu blog Eu estou indo para a Califórnia fazer design E eu descrevi no meu blog uma postagem um pouco detalhada Para as pessoas que já me acompanhavam nessa época Que estavam subscritos ou inscritos no meu blog tradicional de design Que na verdade não era um blog nessa época Eu até postava algumas coisas sobre, algumas curiosidades que eu tinha ouvido Que eu tinha lido, algumas coisas assim Mas basicamente o meu blog era de trabalhos meus E tinha algumas pessoas que acompanhavam porque eu tinha alguns trabalhos Que tinham viralizado de alguma forma E tinha sido muito legal em 2007, um pouquinho antes de 2007 Porque em 2007 eu falei que ia parar um pouco de fazer aqueles trabalhos convencionais E ia partir para um novo desafio fazendo design na Califórnia Como foi a experiência para mim do blog em primeiro lugar Isso na verdade é uma série que eu estou fazendo Essa série é de construção de autoridade em relação ao design Mas mais do que autoridade dentro do nicho específico de design É como você ganha dinheiro Porque o designer não vai comprar o seu trabalho Você não tem que impressionar os designers que são na sua área Porque na verdade eles não são aqueles que compram o seu trabalho Existem dois tipos de clientes que você deve focar E existem três tipos de foco que as pessoas dão Então existe o cliente, o consumidor final O usuário no caso Existe o mercado que faz o tipo de contratação que você faz Que realmente esse precisa entender um pouco da qualidade que você entrega E precisa encontrar valor de você Porque dentro desse mercado eu vou falar um pouquinho sobre a questão de posicionamento de preço Em breve a gente vai falar um pouquinho também A gente fala sempre nos nossos treinamentos, nossas mentorias Nosso processo de acompanhamento De elevar o valor preço Mas não só elevar o valor preço Mas também a entrega desses profissionais Eu estou sempre martelando em cima de você construir mais valor E de você construir um processo de maior resultados Então alta performance sim Mas não é alta performance de produção Mas sim uma alta performance de resultados Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso E para você que está chegando agora nesse canal e não me conhece Eu sou o Thiago Carneiro E trabalho hoje como designer gráfico dentro da L'Oreal Mas eu não faço só designer gráfico dentro da L'Oreal Design gráfico dentro da L'Oreal Eu também trabalho com UX Com toda a parte de estudo e de documentação De como é o processo de aceitação por usuários Não só consumidores finais Mas também usuários internos Os executivos de marketing, etc Eu também estudo um pouco dessa coisa de comportamento deles E de qual é a relação emocional com alguns processos De funcionamento do cérebro Em relação a captação deles A captação da informação e de aceitação Por parte de estímulos visuais Design, mas muito mais uma pegada de experimentações De como eu faço para que tenha maior resultado De dois aspectos Em primeiro lugar, elementos separados Testes de produtos Avulsos De pesquisas quantitativas Eu ainda não parti para as qualis ainda Das minhas pesquisas próprias Mas já participei de processos de quali Com design Mas eu estou fazendo meus próprios testes Porque eu percebo que Quando não se foca em pesquisa somente disso Você não tem um resultado muito real Muito bem comprovado em relação ao design Porque tem vários outros aspectos Que são pesquisados Quando a gente está falando de pesquisa de produto Ok? Então, agora que a gente está todo mundo no mesmo barco Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de construção Ok? No meu livro Design da Criatividade Objetiva Que é distribuído gratuitamente Se você quiser baixar lá Você pode ir no meu blog Lá de vez em quando eu posto algumas informações Alguns detalhamentos De teses que eu estou bolando Trabalhos que eu estou fazendo Experiências novas E às vezes é um conteúdo menor De um outro produto que eu estou para lançar De um outro livro e etc Então eu sempre lanço algumas coisas lá Em separados no meu blog Nesses dias eu estava fazendo um treinamento Com algumas pessoas Então por isso não tenho tido postagens novas Mas se inscreve lá No blog Ou então no meu mailing de list Para você poder receber informações Sempre que a gente tiver conteúdo novo E como o meu conteúdo é muito denso Eu detalho muita coisa Eu trabalho em várias vertentes Da construção de carreira E da construção de design mesmo Fica tão denso Que se eu coloco tudo de uma vez Fica muito difícil de você consumir de uma vez A não ser que seja um livro Por exemplo, que é um compilado Isso vocês vão ter mais para frente Mas de vez em quando tem um pedacinho Desses conteúdos que vocês podem consumir gratuitamente Eu acho que a minha contribuição Tem muito a ver com a minha missão de vida Com o meu propósito Que é gerar valor Nessa área Para que a gente possa crescer o nível Eu quero que vocês sejam muito melhores Do que eu já fui Do que qualquer outro profissional já foi Por quê? Porque isso vai fazer com que eleve A qualidade dos nossos profissionais A qualidade de resultado causado por isso Porque eu imagino que muito tempo O design ficou um pouco No Brasil Ficou um pouco defasado Quanto à busca de resultados Então por isso também Que muitos salários estão muito atrasados As pessoas Eu percebo muito Que as pessoas param de estudar na nossa área E às vezes dependem De outros estímulos internacionais Que às vezes não chegam Então tem muitos poucos teóricos Que estão construindo coisas novas E a minha ideia Lá no grupo que a gente montou Por exemplo no Facebook Grupo secreto que a gente montou no Facebook É justamente para isso Para movimentar Para que seja um vale do silício Dentro da área de design Para a gente poder Trazer mais resultados Porque eu percebo Que tem muita balela Em relação ao design Muita coisa que Funciona ou não funciona Funciona para os outros Mas não funciona Para a própria carreira Então aqui a ideia É fazer com que você Faça um crescimento De maneira Não só gradual Mas exponencial Voltando ao assunto Lá da minha história Quando eu postei isso Lá em 2007 Eu não sabia A repercussão que ia ter E acabou que Com o decorrer das coisas Que foram acontecendo Eu não consegui Dar continuidade A essa sequência Desse post E eu estou voltando Aqui justamente Para poder dar continuidade A essa história Porque muitas pessoas Acabaram me conhecendo Porque outras pessoas Indicaram para ver O meu material Tanto a galera de marketing Galera de Que tinha produtos próprios Que tinha marcas próprias E a coisa começou a movimentar E os meus produtos Foram muito amplamente Divulgados Especialmente Aquele projeto Que eu participei Da Ana Maria Braga Edson Freitas E na época Água de cheiro Que eu tinha feito Alguns projetos Não sei por que Cargas d'água Eu perdi todo O meu material Da água de cheiro Também se A galera que trabalhou Comigo tem alguma coisa Lá do marketing Da água de cheiro Por exemplo Puder me mandar Os materiais Que a gente fez Na época da agência Até 2006 Sei lá 2005, 2006 Mandem para mim Que eu vou ficar muito feliz Mas enfim A gente tinha Uma carreira Muito bem consolidada Eu tinha uma carreira Muito bem consolidada E nessa época Eu estava buscando Novos desafios E aí O CEO Da empresa Onde eu trabalhava Ele falava muito De um outro cara Que eu vou fazer Um vídeo somente Sobre isso Então Fiquem muito atentos Às próximas sequências De vídeos Que a gente for fazer Porque Realmente Essa Eu vou até criar Um episódio No podcast Só para falar Sobre duas personalidades Uma dessas Essa que eu vou Falar agora O motivo Que eu fui Para a Califórnia Para poder fazer design E trabalhar Para ganhar menos Do que eu ganhava É meio louco Isso né Então por que Eu fiz isso também Porque não faz sentido E aí alguns vão Desligar o vídeo As pessoas que estão Em busca de grana Só Só que a grana Tem um momento Em que você precisa Dar um passo para trás Para poder dar um salto Depois E é esse ponto Que eu estou Dizendo para vocês Às vezes vale Mais a pena Você perder Uma grana E aí me vem A memória Tantos outros episódios Que eu ainda vou fazer Por exemplo Como Eu dou Para outros designers Trabalhos de 20 mil reais Eu falo assim Cara Eu não vou pegar Pega você E dou trabalho De 20 mil reais E um dia eu vou trazer Um desses caras Para o meu podcast Que eu entreguei Um desses trabalhos Vai ser legal A gente bater esse papo Porque nós designers Às vezes temos Um perigo na nossa carreira Que é acreditar Que todos os outros profissionais São nossos concorrentes E não é verdade Eu dou Projetos especialmente Para meus ex-alunos Eu simplesmente Pego projetos grandes E entrego na mão deles Eu faço marketing deles Você vai ver Invaliavelmente Bons alunos Que se destacam Lá no meu blog Tem Em alguns destaques Em algumas páginas Um destaque Para alunos Que se destacam Mas vocês vão perceber Cada vez mais Que ainda estou preparando Material ainda Para poder mostrar Para vocês Os bons profissionais E aí a gente vai chamar Também essa galera Para poder participar Do podcast também Então não só entrevisto Também grandes Diretores de agência Mas quero também chamar Algumas pessoas Que são ex-alunos também Que vai ser muito interessante Também, tá bom? E aí o que aconteceu? O que eu quero saber Da Califórnia? Me conta da Califórnia E tal O que aconteceu? Então Vamos lá Só para contar um pouquinho Antes Quando eu deixei a agência Onde eu estava Logo depois Esse CEO Ele foi para Nova York Se eu não me engano Trabalhar em Nova York Primeiro em São Paulo Depois ele foi para Nova York Então a gente perdeu Um pouco do contato E aí eu comecei a trabalhar Eu comecei a trabalhar Pegar os meus freelancers Que começaram a crescer muito Por causa da divulgação orgânica Que aconteceu Que os meus trabalhos Estavam tendo Uma explosão muito grande E eu lembro que no ano De 2006 Foram 70 mil Acho Views Naquele ano Para mim Naquela época Aquilo ali era Hoje em dia Que eu já fiz 250 mil Views Isso para mim 77 mil Em um ano Hoje Hoje não faz Tanta diferença Mas para mim Aquilo foi um marco gigantesco E aí Com a realização Dos meus materiais Dos meus trabalhos Eu comecei a ter Uma notoriedade interessante E aí eu fui chamado Por um ex-parceiro Dessa agência Que a gente foi Que ele falou o seguinte Olha Eu estou trabalhando Só com internet Você é um cara Que é versado Nessa coisa De experiência do usuário Que a gente trabalhava Muito nessa época De usabilidade Que esse é o nome Que a gente falava Muito nessa época E aí falou Olha A gente Você trabalha um pouco Com essa coisa De user experience Naquela época Não tinha esse nome Enfim E aí A gente parte Também na parte gráfica Que eu também tinha Uma grande experiência Que eu já trabalhava Contratando imagens Preparando imagens De modelo de coloração Antes E foi bem interessante Migrar do tratamento De imagem Construção da imagem Preparação Para a saída digital Que A saída digital Não Saída impressa Então Tem uma diferença Entre profissionais Gente Design é Tipo especialização Melhor ainda Se a pessoa É apaixonada Por várias áreas Eu tenho sorte Na verdade Eu gosto da área digital Eu gosto da área De tratamento de imagem De produção gráfica Eu gosto da parte De construção Da arquitetura Da informação Gosto de pesquisa Então Não é obrigado Você gostar de tudo Mas o ideal É que você entenda Um pouquinho De cada coisa Mas se você gostar E ser apaixonado Por muitas coisas Isso ainda se torna Melhor Mas Para que você Possa vender isso Você precisa Se tornar especialista Porque as pessoas Da área Eles vão perceber Porque quando a pessoa Faz muita coisa As pessoas Normalmente Desconfiam Se ela realmente Sabe muita coisa Então A pessoa normalmente Espera que a pessoa Sabe um pouquinho De cada coisa E isso não é ruim Na verdade Essa é a parte Normal Do projeto Do processo De criação Ou do processo De construção De carreira Porém Quando você Se torna apaixonado Por qualquer coisa Ou por uma área Específica Você Por exemplo Eu não curto Futebol Eu não sou uma pessoa Que sou apaixonado Por futebol Nem jogar Nem acompanhar Na televisão Então a minha paixão É estudar Design Então eu pego Materiais Quando eu vou na gráfica Se vocês lerem O meu livro Vocês vão perceber Se vocês lerem Não Quando vocês lerem Ou se vocês ainda Não leram O meu livro Vocês vão perceber Que nessa época De uma das primeiras agências Onde eu trabalhava Eu tinha um horário Específico para trabalhar E eu trabalhava escondido Até muito tarde Às vezes Uma hora Meia noite Quando eu ainda era Estagiário Porque eu tinha Confiança de ter a chave E eu não cobrava Essa grana E nunca cobrei Nunca fiz questão Porque na verdade Isso fazia parte Do meu processo De crescimento Eu queria estar lá Para aprender Para ser melhor E como você sabe Se você está Na tua paixão Como você sabe Que você é um daqueles Que eu falo De vez em quando Aqueles profissionais 20k O design 20k Que é Na verdade Eu imagino que O 20k Seja o topo inicial Para que você possa Se tornar um super designer Sabe Então tipo O 20k É a base ideal Quando você entender Que 20k Mês 20 mil reais É quando você se tornar O cara incrível Você não se torna Um cara incrível Porque você cobra a mais Mas porque o seu resultado É incrível Então Ah E o de dois mil reais Quer dizer que eu sou ruim Talvez você seja mediano Talvez você seja Dentro da média E como é que você faz Para chegar lá É só fazer cursinhos É só entender o básico De design É só Como é que é o processo Então Conhecendo essa galera Que chegou lá Conhecendo essa galera Que está Nesse 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 nível de entrega Porque nem nesse nível De recepção de grana Que a gente está falando A gente está falando De nível de entrega De valor A gente está falando De nível de entrega De resultados Porque se a pessoa Ela Ela custa Talvez Para a empresa Ou então Para uma instituição Seja logo que for Se ela custa isso É porque ela tem Uma entrega de valor Muito maior Porque a gente Não vive num mundo De esmolas As pessoas não vão fazer Porque te acham bonitinho Que você acham legal Mas sim Porque se entrega aquilo Então Por exemplo Se você É uma Fundamental Engrenagem Para gerar Um Sei lá Um projeto De meio milhão De um milhão De cem mil E etc É fundamental É porque você Daquele montante Você entrega bastante Agora se você For uma pessoa Que talvez Não está tendo Uma entrega Tão grande Em relação A produtividade Porque não é só A carinha bonita Não é só Tão gostoso Trabalhar com a pessoa Isso é importante Para caramba Mas se a pessoa Não entrega resultados A gente vai viver Num mundo de ONGs Nada contra a ONG A ONG tem o seu lugar Mas no mundo corporativo Você tem que ter Uma entrega de resultados Voltando lá Para a época da Califórnia Naquela época Eu já trabalhava Com a minha cabeça Muito mais voltada Para uma visão ampla De negócio E naquela época Eu tinha deixado De ser sócio De uma agência Em 2007 Então nesse projeto De 2005 Que me chamaram Eu fui fazer parte De cuidar toda a parte De usabilidade De produção De materiais impressos E tal E tinha clientes Que logo de cara Sem fazer investimento Em mídia Sem fazer investimento Em nada além de design Só pegaram a agência E colocaram A agência Deu 14% De crescimento No primeiro mês Assim Só do primeiro resultado A gente trabalhou Com uma imagem Do produto Tanto em pontos de venda Com materiais de pontos de venda Quanto de embalagem A embalagem demorou Um pouquinho mais Mas só matéria de pontos de venda Já deu um up De 14% E site A gente trabalhou também Com essa reconstrução De site E de comunicação Naquela época Era uma social media Muito, muito, muito leve Mas a gente não pagou Mídia Nem digital A gente não fez Nada além Do que eles já faziam E só acrescentou Mais projetos de design De construção De design Para a empresa E isso já deu Já de cara 14% de crescimento Depois No mês seguinte Mais 14% E se eu não me engano Depois A última vez Que a gente foi ver Esses dados Foram 54% De crescimento De uma empresa Que vendia produtos profissionais Então Se a gente está falando De um resultado real Notório Por que isso funciona? É porque o cérebro humano Tem alguns funcionamentos Em relação Ao contato emocional De visão Por causa de um sistema Que funcionava De colheita Enfim Tem vários funcionamentos Do cérebro Da parte límbica Que tem relação direta Com a imagem Com a construção Da comunicação E etc Então Quando você começa A entender isso Você começa a entender A importância Do design Mas não do design Tipo Achei bonito Achei fofo Achei tão legal Eu gosto Tão disso Ficou tão clean Isso realmente Pode dar um resultado Pode Mas esse resultado Pode não ter Tração E a gente vai falar Muito sobre tração De mercado Tração De aplicação Dos materiais Que a gente faz Pesquisa Então É legal A gente estudar UX Eu vou falar Muito sobre UX Desse canal Vou falar Muito sobre UX Durante a nossa Estadia Juntos Provavelmente Num dos nossos Congressos Enfim A gente tem Muita coisa Para falar Mas a verdade É Que você precisa Ter Um estudo Muito bem Embasado Não no Estudo da estrutura Do design Não da semiótica Do design Mas sim Da busca De melhoria De resultados E esse processo De venda Que é importante O que isso tem a ver Com a Califórnia Nessa época Desde 2005 Para 2007 Que eu deixei Tudo Eu deixei Tudo aquilo Que eu tinha construído De ser sócio E tal Porque eu era muito jovem Então eu acreditava o seguinte Eu preciso de uma experiência Gigantesca Que mude a estrutura De quem eu sou Porque aqui eu estou Eu mando em mim Eu mando na minha vida Eu já tinha participado De um processo Já anterior Muito leve De construção De design Que foi muito Quer dizer Foi muito pesado Mas um ambiente Muito amigável Então eu precisava De um lugar Onde as pessoas Não me conhecessem Onde as pessoas Não tivessem Acesso Aos meus resultados E entender de novo Como é que funciona Esse processo E aprender mais Eu precisava De uma estrutura Muito maior Do que a agência Então eu fui Para a indústria E a indústria Que eu fui Foi baseada justamente Naquele Lembra aquele CEO Que eu falei no começo Ele tinha ido Para Nova York Ele falava muito De um cara Que ele tinha Trabalhado no começo Da carreira dele Que foi incrível Trabalhar com ele Porque foi através Dessa pessoa Que ele conseguiu Maiores resultados O nome dessa pessoa Era Daniel De Jesus E Daniel De Jesus Não sei se vocês Já ouviram falar Ele foi o fundador E presidente De Nieli Gold De Nieli Coriton E deu um boom No mercado Incrível Mexeu com as multinacionais E tal E ele tinha Algumas premissas Que era Pensa na velhinha Naquela pessoa Que não tem estudo Naquela pessoa Que está ali Só para comprar O teu produto Vai para o ponto de venda Sente a experiência Que ela tem Em frente àquilo ali Ela está enxergando Pensa que ela é míope Tira o óculos Vê como é que ela veria Como é que você Vai alcançar essa pessoa Então ele sempre pensava Em usabilidade Muito mais do que estética E quando eu ouvi Essas histórias Eu falei Pô, eu quero trabalhar Com esse cara Quem não quer trabalhar Com esse cara E eu ouvi falar Que dentro de Nieli Você ficava Muito próximo com ele Porque ele tomava As rédeas E trabalhava Ele mesmo Em cima dos projetos Então o que Que eu acabei fazendo Eu deixei de trabalhar Num lugar Que eu ganhava Muito bem Obrigado Melhor salário Que eu já tinha Trabalho na minha vida Eu não trabalhava Todos os dias Eu podia trabalhar Na minha casa Metade dos dias da semana E eu estava Muito bem De grana Muito bem De fama Muito bem De tempo livre Mas eu queria um desafio E foi desafiador Pra caramba Que a gente trabalhava Muitas horas Quase fui processado Eu vou contar Essas histórias Depois mais a frente Nos blogs Mas com o Daniel A gente aprendeu Realmente a ser designer De uma perspectiva Muito mais Do ponto de vista Do usuário Eu vou contar aqui Mais a frente Mas o que tem a ver Com Nieli Gold Com Coritão Com Califórnia A jogada A jogada de um bom designer Também é pensar Na sua carreira Como ele comunica Isso pra fora Como ele causa Impacto emocional Nas pessoas E nessa época A Nieli Ficava num bairro De Nova Iguaçu Chamado Califórnia E eu não menti Quando eu postei E depois eu diria Explicar mais a frente E nunca expliquei Desde então Então eu decidi Fazer essa postagem Tanto no blog Quanto aqui No canal no YouTube Pra explicar Que eu fui pra Califórnia Nova Iguaçu E foi a melhor Experiência da minha vida Muitas pessoas Teriam preconceito Contra Nova Iguaçu Mas foi o lugar Onde eu realmente Aprendi A ser um profissional Muito melhor Na minha vida Mais a frente Vou falar um pouquinho Sobre essas experiências E a gente se encontra No próximo episódio Um abraço Tchau